Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Deus, mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Senhor, preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos cantarei Tu és Santo, exaltado Aleluia 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 Aleluia